Oi, oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui uma resenha dessas canetinhas cônicas da Faber-Castell de 48 cores, gente. Então, vamos lá. Elas são bicolores, tem duas cores em uma caneta, ó. Então, ó, assim, ó, vem duas pontas em cada caneta. Aqui na embalagem, ela é de papel normal. Vem aqui pra você conseguir ver os dois lados das canetas. Vem aqui um desenho que ela é de duas cores, tamanho bem parecido, que é falando que são o número das canetinhas, que é a minha, de 24 canetinhas e 48 cores. Mas também tem a de 12 canetinhas e 24 cores. Enfim, aqui no cantinho vem falando que ela é lavável. Ó, a gente aqui vem falando que ela tem o traço fino, o traço grosso. E aqui em cima, na tampinha, vem mostrando, olha, todas as cores das canetinhas. Ó, bem bonito, gostei. E, gente, são essas aqui as canetinhas, ó, que vem. Ó, gente, a pontinha dela é cônica, então você consegue fazer o lettering com ela, que é a caligrafia. Você usa essa pontinha fina aqui pra fazer o traço fino, e essa pontinha aqui do lado maior pra fazer o traço grosso. Gente, foi assim que ficaram todas as cores no papel. Eu amei as cores, eu achei que não veio cores muito repetidas. Gente, pra mim, essas cores aqui, ó, são pastéis, ó. Essas três aqui, e essas duas aqui, pra mim, são pastéis, ó. rosa, e isso. Aqui, na verdade, parece um cingo, um maço, e já vai espumir o leito no papel. Desculpa, gente. Esse verdinho, e esse salmão aqui. Então, ó, pra vocês fazerem o lettering, né, que tá assim, sobe o fio, desce grosso. Ó, vocês vão ver que eu vou aqui na mão. Sobe o fio, desce grosso. Vocês viram? Quando eu sobe o fio, a minha mão fica mais em casinha, e eu desce grosso, minha mão fica mais deitada. Feita? E, gente, também dá pra usar de marca-texto, ó. Tipo, esse amarelo neon aqui, que vem do kit, até na embalagem não é escrito marcadores, ó. Tipo, esse amarelo neon aqui, ó, dá pra usar de marca-texto. Mas, enfim, gente, essas criadinhas são muito boas. Eu amei testar elas com vocês. Gostei muito, gente. Foi isso. Um super beijo, e tchau, tchau. Fui. Fui.